E aí, DJ Feijão Escuta o papo dos moleque Foi dando uma pá de braçado e no contra-maré Que eu mostrei quem comigo tava, o tamanho da minha fé Foi inspirado em Malaquia, José e Tomé Que eu transformei minha moradia e agora tá filé Malandro é malandro, mané, mané E o papo já foi dado e cata quem quiser E eu só vi o curupira caminhar de ré O resto se atrasou na vida sem saber o que é Chorei no outro dia pelo que tinha perdido Chorei no outro dia pelo que tinha comigo Chorei numa resenha porque eu lembrei de um amigo Que não tá mais aqui comigo Bases novas passam e a chave é acreditar Que a palavra do homem não falha Que a palavra do homem não falha Que cê vai ser gigante meu parceiro Do coração leal e verdadeiro E não vai se vender pelo dinheiro E não vai se vender pelo dinheiro Faz uma oração e dove o joelho no chão Pede pro seu te dar saúde e proteção De resto é Borapio e marcha vilão De resto é Borapio e marcha vilão Faz uma oração e dove o joelho no chão Pede pro seu te dar saúde e proteção De resto é Borapio e marcha vilão De resto é Borapio e marcha vilão E aí DJ Feijão Escuta o papo dos moleque Foi dando um mapa de praçada e no contra mané Que eu mostrei quem comigo tava, o tamanho da minha fé Foi inspirado em Malaquia, José e Tomé Que eu transformei minha moradia agora na filé Malandro é malandro, mané é mané E o papo já foi dado e cata quem quiser E eu só vi o curupira caminhar de ré O resto se atrasou na vida sem saber o que é Chorei no outro dia pelo que tinha perdido Chorei no outro dia pelo que tinha comigo Chorei numa resenha porque eu lembrei de um amigo Que não tá mais aqui comigo Pazes, não vai passar e a chave é acreditar Que a palavra do homem não falha Que a palavra do homem não falha Que cê vai ser gigante, meu parceiro Do coração leal e verdadeiro E não vai se vender pelo dinheiro E não vai se vender pelo dinheiro Faz uma oração e dou o joelho no chão Pede você, eu te dou saúde, proteção De resto é Borapio e marcha vilão De resto é Borapio e marcha vilão Faz uma oração e dou o joelho no chão Pede você, eu te dou saúde, proteção De resto é Borapio e marcha vilão De resto é Borapio e marcha vilão Eu pego você, eu te deixei feijão De resto é Borapio e marcha vilão De resto é Borapio e marcha vilão Obrigado.